Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na barragem de Jati, no trecho que vai para o Ceará e para a Grande Fortaleza, tá certo? Vou descer. Aqui pessoal, já estou do lado de baixo desse ponto, vai ser coberto tudo isso de água ainda. Vocês estão vendo lá o fundo da barragem de Jati. Mas para a água ir do Ceará para o Cariri e para a Grande Fortaleza, ainda vai ter que encher isso aqui tudo, vai ter que cobrir até atingir o nível que está ali marcado na parede das comportas. Essas são as comportas. Eu vou me aproximar mais para estar mostrando melhor a vocês. Eu vou me aproximar e vou mostrar lá na parede, lá tem o nível que a água vai ter que atingir para poder ser liberada. O nível mínimo e o nível máximo. Essas são as comportas que vão levar água para o Ceará, para a Grande Fortaleza, tá certo? Mostrar aqui para vocês. Olha pessoal, o nível mínimo e o nível máximo. Essas são as comportas, já está fechada. Já está preparada para receber as águas aqui do Rio São Francisco, que estão sendo despejadas dentro da barragem de Jati, aqui. Não vejo a hora pessoal de ver essa água chegando aqui na nossa cidade em Missão Velha, no nosso sul do Cariri, aqui. Todas as cidades aqui da região estão recebendo. Olha pessoal, esse trecho aí ainda vai encher tudo de água. Lá embaixo vocês dá para ver a barragem de Jati, aquela pouquinho de água. Os níveis aí, novamente, mostrando para vocês. E as comportas já estão fechadas, olha. Vou mostrar um pouco da altura para vocês terem noção, olha. Muito alto. Então pessoal, essa parte toda aqui, olha, vai ser coberta de água ainda, olha. Tudo isso vai ser cheio de água para poder descer para a Fortaleza. Então pessoal, aqui é o local que vai levar a água para a grande fortaleza. Tem muita vegetação ainda, toda vai ser coberta ainda de água aí, olha. Esse que vocês estão vendo. E eu vou mostrar lá no estado, lá na cidade de Missão Velha, como é que está o andamento das obras, está certo? Muitas pessoas ficam falando que não chegou água ainda. E eu vou estar mostrando, olha. Isso tudo, pessoal, vai ser cheio de água aqui, olha. Para atingir lá as comportas ali que vocês estão vendo. Então pessoal, você que não é inscrito ainda no meu canal, aproveita e se inscreve aí no canal do Thiago Sampaio Ad. Então pessoal, agora eu estou indo lá para a cidade de Missão Velha e vou mostrar para vocês, olha. Essa parte aí que sai lá. Boa tarde pessoal. Hoje eu estou aqui na transposição do Rio São Francisco, na cidade de Missão Velha, aqui para mostrar para vocês. Como é que está o andamento dessas obras aqui no nosso Ceará, está certo? Hoje eu estarei trazendo para vocês aqui as obras da transposição do Rio São Francisco, aqui em Missão Velha, no Ceará, está certo? Então pessoal, muitas pessoas têm me perguntado por que não chegou água aqui no Ceará ainda, aqui na cidade de Missão Velha. E hoje eu mostrei para vocês por que não chegou. Vocês viram lá que o nível ainda está muito abaixo, né? E precisa atingir o nível correto da água, lá na barragem de Jati, para poder ser liberado água para aqui. E eu vou dar uma volta aqui com vocês pessoal, vou mostrar aqui na obra, como é que está essa obra, o andamento, está certo? E aqui pessoal, como vocês podem ver, estão os maquinários aí, o pessoal estava trabalhando aqui. Acabou de terminar o expediente, são cinco e meia da tarde, estão fazendo a terraplanagem aqui, ó. E fazendo a aplicação do concreto com cimento nas rebanceiras aqui, ó. Esses locais aí, para quando chover, vocês podem ver que ainda está molhado, para quando chover, não ter deslizamento. E eu estou indo lá para o local, onde vai ser despejado uma parte do canal, da transposição, do Cinturão das Águas, que passa dentro da Missão Velha e cai dentro do Rio Salgado. O Rio Salgado pessoal, ele banha várias cidades aqui do Ceará, tá certo? E eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aqui pessoal, é o local onde vai ser colocadas as águas, para ir para a Missão Velha, vai ser por aqui. Nesse riacho aí, que se chama o Riacho Seco, uma parte da água do canal, que vocês estão vendo lá na frente, ó. Vai ser despejada aí, nesse riacho aí, que vocês podem ver. E vai despejar no Rio Salgado, que passa na Cachoeira de Missão Velha. E vai para vários açudos aqui no Ceará. E a outra parte pessoal, da água, que vem aí, que sai lá daquela parte ali, ó. Ela vem por aqui, por baixo do chão. Sai aqui, e já cai aqui, ó, nessa parte do canal aqui. Esse canal aqui, ó, tá vendo? Olha o canal aí pessoal. É muito fundo, ó. Tem um pouco de água aí, água da chuva. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês, lá na frente, está tendo a conclusão da obra. Muitos trabalhadores, a obra a todo vapor, pessoal tudo trabalhando. Hoje é dia 21 de julho de 2020, aqui no Ceará. Hoje é dia 21 de julho de 2020, e eu estou aqui, ó, para mostrar para vocês como é que está. Vocês podem ver que ainda não chegou a água, ainda lá da barragem de Jati. Por conta que lá ainda não atingiu o nível para distribuir a água, tá certo? Tem vários vídeos aí no meu canal já, da barragem de Jati, que vocês podem estar acompanhando. E aqui eu vou ficar acompanhando e levando sempre para vocês. Então você se inscreve aí nesse canal, deixa o seu like aí. E comenta, pessoal, ajuda esse canal a crescer. E eu sempre estarei postando vídeos para vocês, tá certo? Olha, pessoal, que paisagem bonita, né? E muito alta aqui onde eu estou, ó. Vocês podem ter uma noção, ó. E eu vou mostrar para vocês lá na frente, onde vai ser despejada a água, tá certo? Eu vou mostrar de mais de perto, já são 5 e 15 da tarde, já está escurecendo. O pessoal da obra já está indo para casa, já. E eu vou mostrar para vocês aqui que está as obras a todo vapor e as máquinas na obra, tá certo? Eu estarei mostrando para vocês o andamento da transposição do rio São Francisco aqui no Ceará. Bastante fundo, pessoal, ó. Aí ainda vai ser feita a limpeza para receber a água que vem lá da barragem de Jati, tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, o canal. É nesse ponto aqui que vai despejar dentro do rio que corta o sítio riacho seco, tá certo? Conforme vocês podem ver, ó, nessa parte aqui o canal é até diferente. A gente tem essa calha aqui de lado, ó. E eu acredito que seja nessa calha aqui que vai ser despejada a água, ó. Conforme vocês podem ver aí. Tem duas aberturas ali embaixo, ó. E essa parte aqui que vai jogar a água que vai cair no rio Salgado, que vai para a cidade de Missão Velha, vai sair aí, ó, dentro desse... Aí, pessoal, ó, conforme vocês podem ver, ó, esse é o local onde vai despejar uma parte da água que vem do rio São Francisco para cair no riacho seco, tá certo? Nesse riacho aqui. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês mais de perto. Muita pedra aqui, pessoal. Complicado para descer. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês, tá certo? Muito complicado aqui a descida. Aí, pessoal, ó. Como vocês podem ver, a parte que vai descer a água. Aqui, ó. E aí vai alimentar o nosso Cariri, aí, ó. Essa água vai descer, vai passar na cidade de Missão Velha, aí, na cachoeira. E vai ser grande recurso para nós, pessoal, aqui da cidade de Missão Velha, aqui da região do Cariri. Com esse canal da transposição do rio São Francisco. E com essa água, né? Caindo dentro do canal, caindo dentro desse riacho aqui, que é riacho seco, conhecido. Justamente por só ter água no tempo do inverno, né? Durante a seca, sempre assim seco. Então, foi justamente por isso que recebeu o nome do sítio, riacho seco. Para vocês terem uma ideia, pessoal, ó como é alto, né? Então, pessoal, você que está gostando desses vídeos, acompanhando o rio São Francisco, aqui a transposição do rio São Francisco no meu canal, se inscreve aí no meu canal, que eu estarei sempre trazendo vídeos para vocês, tá certo? Canal Tiago Sampaio AD. É um canal aqui da cidade de Missão Velha. Um canal que leva a vida do nordestino. as obras, as realizações aqui no nosso estado, do Ceará, do nosso nordeste aqui, tá certo? Então, aproveita aí, se inscreve, ajuda esse canal a crescer. Estou um pouco cansado aqui, pessoal, porque a ladeira é muito alta, tá certo? Olha aí, pessoal, quando estiver cheio de água aqui, vai ser a coisa mais linda do mundo, pessoal. Graças a Deus que está dando certo essa obra, chegando aqui para nós. Foi esse povo tão sofredor, esses nordestinos, né? E eu cansei bastante, viu? Estou quase sem fôlego aqui. A ladeira é muito alta ali para subir. E hoje é dia 21 de julho de 2010. E hoje é 21 de julho de 2020. Eu estou aqui na cidade de Missão Velha, no canal da transposição do rio São Francisco, mostrando aqui para vocês como é que está o andamento das obras aqui na cidade de Missão Velha. Aqui vai ser a parte que vai soltar um pouco para o riacho seco, tá certo? De Missão Velha. E aqui, pessoal, é o túnel. Para vocês terem uma ideia da imensidão desse túnel, ele corta essa serra aí, ó. Vocês estão vendo aí essa serra? Ele corta essa serra. E a circunferência, pessoal, aí cabe tranquilamente um carro de passeio. Você pode colocar um carro de passeio que aqui entra tranquilamente dentro desse túnel. Então, pessoal, estou chegando ao final de mais um vídeo. Minha moto furou o pneu aqui, ó. Vou ter que voltar para a cidade. Já está um pouco tarde. E em breve eu estarei trazendo mais vídeos para vocês aqui, do acompanhamento aqui das obras da transposição do rio São Francisco aqui no Ceará, tá certo? Então, você que gostou aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para estar sempre acompanhando os novos vídeos, tá certo? Ativa o sininho também para sempre receber as notificações. E aí E aí E aí